Não passou de um susto, mas o avião de carga da transportadora DHL que saiu da pista durante a aterragem no aeroporto internacional Orio Alserio, em Bérgamo, Itália, ficou bastante danificado. O incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira e não se registaram feridos. O mau tempo impediu que o aparelho, um Boeing 737-400, ficasse na pista, acabando por invadir a Estrada Nacional 591. O avião, proveniente do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, aterrou pouco depois das 4 horas da manhã e, após o incidente, vários voos tiveram de ser transferidos para os aeroportos de Milão. A Agência Nacional de Segurança Aérea anunciou a abertura de uma investigação e o envio de uma equipa para analisar as circunstâncias do incidente. A estrada ocupada pelo avião continua cortada, o aeroporto foi, entretanto, reaberto, mas há vários voos atrasados.